Coloca na tela essa pergunta aí para o Irlan responder, depois o Robinho complementa, né? Um pastor pode declarar ser torcedor de um time, Irlan? O que você acha? Com certeza sim, até porque, como o próprio pastor Robinho falou, nós fomos educados e a cultura brasileira é de cada um de nós estarmos ligados a um clube. Isso é natural, faz parte da cultura brasileira, né? Essa vontade de estar de um lado ou de outro, dependendo do local onde você nasceu. Então, assim, é natural. O estranho, na minha opinião, é um pastor que não se declara nenhum dos lados, sendo que ele tem um lado, na minha opinião. E, na verdade, nós temos o pastor como nossa profissão, como nosso dom, nosso ministério, mas continuamos pessoas, né? E antes mesmo de sermos pastores, fomos crianças e torcemos de sofrer. Eu me lembro essa coisa de ser humano, antes de ser pastor, eu me lembro, por exemplo, menino, tinha as radiolas, radiola. Em casa tinha uma radiola grande assim, e talvez você se lembre lá, aqueles mais velhos se lembram da radiola, e eu ficava ouvindo os jogos no domingo, e a radiola tinha um tecido, que era tecido assim, eu ficava arrancando de tenso, ouvindo os jogos do Cruzeiro na década de 70. Agora, pensa comigo, o pastor Robinho, por exemplo, sem saber que ele é cruzeirense, imediatamente eu imagino que ele é atleticano. Por quê? Robinho, você lembra de quem? O rei das pedaladas. Eu já lembro do Robinho, do meio de campo do Cruzeiro, o novo. O vestia, nem ninguém sabe quem que é, o novo, o genérico. Mas de fato essa coisa, nós pastores precisamos ser pessoas autênticas, verdadeiras, e isso tem sido chamado. Então quando muitas vezes pregamos dessa forma que nós estamos, é muito mais para dizer, nós somos pares, né? E eu tenho o dom que eu uso e exerço, que é o dom pastoral, cada um tem o seu dom, mas eu continuo sendo pessoa. E é interessante porque, às vezes, o que você falou, né, Irlanda, da pessoa que quer ocultar, eu lembro que há alguns anos eu estava vendo, eu acho que foi na final da Libertadores, ou perto, quando o pastor André Valadão fez uma selfie no Mineirão. Eu falei, gente, eu tinha tão alta quanto o pastor André Valadão ia negar, louco. Eu não tinha declarado ainda, né? Sou os mais próximos. Ficou muito público aquilo. E foi interessante porque eu fiquei pensando isso, né? Você é vereador e é pastor. O que que traz mais prejuízo para você? Seja honesto. Alguém não querer ir na sua igreja porque você é pastor, alguém não querer votar em você porque você é... Desculpa. Alguém não querer ir na sua igreja porque você é pastor por ser atleticano, ou alguém não querer votar em você por ser atleticano? Você acha que o prejuízo maior é na política ou é na igreja? Interessante, Cássio, que eu realmente nunca nem pensei nessa hipótese. Existe um preconceito já social, uma criminalização, infelizmente, da política hoje em dia. Então, o fato de ser político é muito... Influencia muito mais para as pessoas não quererem, por exemplo, congregar conosco... Do que ser torcedor de um clube específico. Interessante. Não quero pastor político, né? Agora, a gente acabou que não falou sobre isso, mas, por exemplo, em casa, a minha esposa é cruzeirense. É mesmo? É a moça que sabe das coisas. É a Giza? É a Giza. Mas os quatro meninos são atleticantes. Sem nenhum influência. Mas a gente pode também, dentro da pauta, discutir um pouquinho sobre maldição hereditária. Mais aqui, eu vou contar. Você disse que seria imparcial. Está vendo como é que a gente está vendo aí? Vai ver a perguntar. Então, eu vou te provocar aqui. Eu tenho duas netinhas, filhos da minha do meio. Elas duas saíram do hospital. Saíram do hospital, todas de cruzeirense. Aí, está vendo? Olha que lindo. Já doutrinando essas meninas. Ensina a criança no caminho. O avô é cruzeirense, o pai é cruzeirense e elas são cruzeirense. Pois é, no nosso caso, o que acontece? O avô parte de mãe, é cruzeirense, a mãe é cruzeirense. E eu não fiz nada disso. Mas o fato de você ter o galo na veia, automaticamente se tornar atleticano. Entendeu? Não tem como, não tem necessidade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui.